Opa, foi, parou Opa, foi, parou Eita porra! 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 E aí 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 e tá se na acima lá né é é E aí 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 o o o o o um o o o o o o o O que é isso? Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Aê, pô! Vou querer lá o rei-hockey, menino. Descubri a posição de ter umaец com quanorama investe no Facebook ou fora do vídeo da الشá卡. Tempo de triboado já tem um trecho do screen, até o fim do seu meio. Solte que as unidas some of those rounds and send them out. O NASH不会 over and they shot them two bikes or the free thing you were... O que é isso? e aí o 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